De imediato, passamos a palavra ao nosso primeiro vice-presidente, que deveria estar aqui presidindo, nosso deputado Valadares Filho. Senhor presidente, estamos muito bem representados com a vossa excelência aí, presidindo os trabalhos. Queria cumprimentar o seu ministro, Castor Vieira, agradecer pela presença, cumprimentar os queridos colegas parlamentares que fazem parte desta comissão, cumprimentar os funcionários da comissão, cumprimentar também a equipe do Ministério do Turismo, que acompanha o ministro nessa audiência pública, em nome de doutor Fábio e de Carlos Henrique. São pessoas que sempre têm a sensibilidade de ajudar os estados e municípios brasileiros e também atendem todos os parlamentares que lá vão em busca de recursos para as suas cidades. Senhor ministro, inicialmente queria parabenizá-lo pela bela explanação que vossa excelência acabou de fazer sobre a realidade do turismo local e internacional. Fui muito feliz as colocações feitas por vossa excelência e serei bem objetivo nos questionamentos, nas perguntas que irei fazer. A primeira pergunta que irei fazer, vossa excelência disse à revista Isto É, recentemente, que nós conseguimos entrar na pauta econômica do governo. Finalmente, nós conseguimos entrar na pauta econômica do governo. Vossa excelência colocou aí na sua explanação uma dificuldade relacionada ao orçamento próprio do Ministério. Então, acho que seria uma grande oportunidade, já que definitivamente, dito por vossa excelência que nós entramos nessa pauta econômica, que nós possamos nos somar todos juntos, não só o Congresso Nacional, não só a boa vontade de vossa excelência e de sua equipe, mas a sensibilidade também de que toma conta das finanças do governo federal e realmente colocar isso como uma prática, né? E aumentar ainda mais os recursos de investimentos de programação para o Ministério. Como vossa excelência mesmo falou, foram mais de 12 bilhões colocados através da programação, quando vossa excelência tem disponível 139 milhões de reais. Ou seja, muito pouco poderá ser atendido com esse recurso. Então, queria saber de vossa excelência quais são as perspectivas reais através desse fortalecimento de entrarmos na pauta econômica de podermos aumentar essa quantidade de recursos e poder atender essas propostas colocadas no Ministério. Um segundo questionamento é que nós teremos através desses eventos uma grande oportunidade de vender o país lá fora. Mas nós temos gargalos e problemas a serem enfrentados, inclusive muitos deles colocados por vossa excelência. Que é o custo do turismo interno, que isso, sem dúvida, faz com que o estrangeiro também pense duas vezes em retornar ao Brasil no futuro, apesar de nós termos a oportunidade de divulgar o país nesse momento. Então, vossa excelência já pôde pincelar mais ou menos aquilo que seria necessário em relação a isso, para que nós pudéssemos melhorar o custo do turismo interno, mas como também uma questão importante que já tem sido colocada, inclusive teve um fato recentemente nos Estados Unidos, naquele evento em Boston, de atletismo, onde houve aquele atentado, na questão da segurança pública também. No que é que o Ministério do Turismo pode intervir junto ao governo federal, junto às entidades que têm essa responsabilidade em relação à segurança pública, para que nós tenhamos a possibilidade de, dentro disso também, poder não só ter a segurança pública como prioridade aos nossos atletas, mas também aos turistas que estarão aqui no nosso país e também à nossa própria população. Nós tivemos uma declaração do ministro das Relações Exteriores recentemente, colocando que o Brasil está se preparando para ter essa tranquilidade relacionada a esses eventos, mas queria ouvir, vossa excelência, dentro do Ministério do Turismo, aquilo que tem sido feito, aquilo que tem sido preocupante para vossa excelência e para a sua equipe. O último questionamento é em relação ao incentivo ao turismo para a juventude. Nós sabemos que em muitos países da Europa, muitos países do mundo, quando um jovem termina o seu ensino médio, que é o chamado lá, o high school, eles são incentivados pelo governo a conhecer outras culturas, a viajar pelo mundo, afora, até para poder aprimorar o seu próprio ensinamento, aquilo que ele se formou no ensino médio. Pergunta, vossa excelência, se o Ministério tem algum pensamento, incentivo ao turismo para a juventude, se tem alguma questão relacionada a isso, se existe algum programa específico, ou se existe alguma perspectiva, se não tiver de ter. Então, esse é o último questionamento relacionado ao incentivo ao turismo para a juventude. No mais, é parabenizar o trabalho de vossa excelência, vossa excelência que é um colega nosso, parlamentar, que tem exercido esse papel extremamente importante no momento ímpar que o país vive, com grandes eventos esportivos pela frente, e vossa excelência tem representado muito a casa e o povo brasileiro na esplanada dos ministérios. Parabéns à vossa excelência e toda a sua equipe.